Aparecendo aqui sem comunicação prévia, sem organizar nada, mas eu queria muito compartilhar duas. Se não bastasse uma boa notícia, temos duas boas notícias. Então, eu tô muito feliz e eu quero... Oi, Carol! Oi, Wilson! Eu quero... Oi, Fran! Vim até correndo. E eu quero compartilhar aqui com vocês, então, duas boas notícias sobre o meu processo e também deixar registrado aqui, porque eu sei que lá na frente, quando tudo já estiver posto, quando eu tiver minha vida estabelecida nos Estados Unidos, vai ser muito emocionante poder rever esses momentos de tantos desafios, né? Oi, que legal! Então, deixa eu tomar até uma água aqui, ó. Olha o que chegou! Vocês estão me ouvindo bem aí? Que eu tô sem fone. Olha o que chegou, gente! Muita emoção, cara. Só quem está nesse processo sabe o quão difícil e quão esperado é esse documento. Deixa eu mostrar aqui uma coisa pra vocês onde tá. Veio do CGFNS. Eu não sei se focou. Isso aí! A Isa tá aí. Ai, meu Deus! Vou abrir aqui junto com vocês. Acabou de chegar. Eu tava na expectativa dessa semana, mas foi super rápido. Me disseram que é um papel simples. Simples, mas que tem um valor inenarrável. Ai, gente! Que benção! Olha, saí com uma fotinha até que boa! Ó, ó! Agora ninguém me segura! Ai, gente! Que legal! Que legal, que legal! Pra quem tá aí que não sabe o que é VizScreen, a primeira live aqui do Insta foi com o Marlon sobre VizScreen e sobre as empresas de validação. Que coisa linda! Aí vem uma cartinha. Depois eu vou ler com calma. Eu já sabia que ia chegar, né? Depois que desenrola lá no CGFNS, o parto é pra eles aceitarem a nota do NCLEX, o A e outros tal. Depois disso, foi muito rápido. Então a gente pode falar mais. E a outra maravilhosa notícia foi que depois de três meses quase, o meu Insta de 40 foi aprovado. Então agora o Green Card foi aprovado, né? A gente associa essas duas coisas. Então agora é só a parte do NBC e da entrevista. Dei mais um passo nesse processo que é tão árduo, tão cheio de ansiedade. Eu tava muito ansiosa. Muito, 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 muito. Porque em geral a gente se baseia pelo processo dos amigos, né? De quem tá próximo. E de todo mundo foi aprovado, assim, com muita agilidade. O meu teve uma RFE de um formulário. E eu acho que teve alguma comida de bola lá no escritório que acabou demorando muito pra eles entenderem o que tava faltando, me comunicar, enfim. Depois que comunicou foi muito rápido. E agora tá tudo pronto. Agora é só esperar a Welcome Letter e partir pra fase do NBC pedindo a Deus que o processo agilize lá, né? A gente sabe que não é uma fase rápida. Depois tem o consulado também que a gente tá sabendo que as entrevistas, quem tá conseguindo marcar agora essa semana, tá lá pro dia 1º de fevereiro. Óbvio que eu queria ir agora, né? Já, com a roupa do corpo. Mas a gente tá muito contente sabendo que as coisas estão caminhando. Então eu queria poder dividir essas duas alegrias, né? Se não bastasse uma, duas com vocês. Pra que vocês sejam... Quem aí tá na luta do processo, fique motivado. O dia chega, o dia bom e o dia mal nas nossas vidas sempre chega, né? O dia da tristeza, mas o dia da alegria também chega. Então se a gente se preparar, não desistir, correr atrás, a gente vai tá pronta aqui pra comemorar esse dia. E esse meu dia chegou, não só com uma boa notícia, mas duas. E eu queria também convidar mais uma vez vocês aqui pra live do Marlon, que é na sexta-feira. O Marlon vai falar sobre a entrevista do consulado, exame médico. Então essa parte final do processo, com mais detalhes, vai dar dicas de onde se hospedar no Rio de Janeiro, como funciona todo esse trâmite, com mais detalhes do que a gente tem informação normalmente. Na sexta também tem live com a Carol. A Carol tá pela Avante, então você que tá aí cheia de curiosidade sobre a Avante, eu ainda vou fazer a chamada da live dela, mas já tô adiantando aqui. A Carol vai falar o que a Avante patrocina, o que eles ajudam, em que momento que eles recrutam um enfermeiro. Eles têm um processo seletivo bem diferente e que ajuda principalmente quem não tem condições de arcar financeiramente. Claro que tem umas exigências, né? Eu vou contar, deixa eu só finalizar aqui, eu já conto, Fernanda. Tem algumas exigências, mas assim, fiquem de olho na live da Carol na sexta-feira. Depois eu vim aqui pra confirmar o horário. E também teremos a live amanhã da enfermeira Elisa, que tá indo pra Dakota do Norte. Eu deixei no Stories aqui a chamada da live dela, 11 horas da manhã. Ela vai falar também sobre a contratação direta pela Conectis e ela é da clínica médica. Ela tem experiência como enfermeira na Europa, então a gente, não é o nosso foco aqui, todos nós sabemos, mas a gente vai dar uma pincelada em algumas possibilidades, fazer algumas comparações, trazer as vantagens de fazer a validação nos Estados Unidos. Então, assim, temos vários temas diferentes essa semana, muito interessantes. Fiquem aí ligadinhos nas chamadas. Compartilhem nos grupos, compartilhem com os colegas que nem sabem do processo. Hoje eu tô muito feliz também que tem uma amiga que começou sua primeira aula de inglês. Eu tô na luta pra ela abrir a mente dela, pra ela entender esse processo e tomar essa decisão. A gente sabe que não é fácil começar, mas a partir do momento que começa, a gente se envolve e aí a nossa perspectiva, a nossa visão abre. Então, eu tô muito feliz que a Simone começou hoje. Logo em breve, a Simone vai estar no processo também. A novidade aí pra quem chegou agora foi que chegou o meu VisScreen. Ai, meu Deus, tô amando isso. O porteiro chamou, sai correndo. Tá aqui, ó. Ai, que lindo. E também foi aprovado o meu I-140. Quer dizer que meu Grinca foi aprovado. Agora é só a parte burocrática do processo mesmo. Eu tô dando voz aqui pra quem tá mais adiantado no processo do que eu, mas em breve eu venho dar detalhes também de como foi a minha contratação. Eu sou enfermeira obstetra, vou trabalhar na minha área. Tem muitos enfermeiros obstetras aí que estão em busca dessa oportunidade. Tem muita novidade a caminho. Tô muito feliz. Espero que vocês tenham uma semana abençoada, que vocês tenham persistência. Não deixem os obstáculos desanimarem vocês. Eu vi uma frase hoje muito interessante que me marcou muito. Nós não tropeçamos em montanhas, nós tropeçamos em pedras. Então, às vezes, as coisas pequenas no nosso dia a dia nos distraem, nos tiram do foco. Então, faça uma análise aí do seu dia a dia. Faça uma organização do seu tempo. O gerenciamento de tempo é uma habilidade especial do enfermeiro. Então, você tem que desenvolver isso. Gerencie melhor o seu tempo pra que você possa estudar mais, com mais dedicação. Não é só a quantidade, é a qualidade do seu estudo. Dê o seu melhor, porque eu tenho certeza que a oportunidade vai aparecer. E eu creio que Deus vai te honrar, porque todos aqueles que fazem com afinco, a gente pode observar, eu sou testemunho disso, que as pessoas conseguem chegar lá. Então, estamos aqui pra te ajudar. Foi um prazer. A Andressa tá perguntando, você é midwife lá? Não, a nossa licença como enfermeira obstetra aqui no Brasil, nossas especializações, infelizmente, nenhuma vale lá. Mas a minha experiência contou na minha contratação. Então, eu não vou poder fazer os partos lá, como eu faço aqui, por enquanto. Porque eu também já estou vendo pra fazer o meu master degree, assim que chega lá. E aí, logo, logo, eu vou poder dar mais um pulinho aí nessa carreira de enfermeira nos Estados Unidos, que tem tantas, tantas, tantas possibilidades que a gente aqui no Brasil não consegue nem imaginar. Então, aos pouquinhos, eu vou trazendo gente aqui que tem essas outras experiências pra poder abrir os olhos de vocês e encher o coração de vocês aí de expectativa e de sonhos conosco. Tá bom? Eu passei aqui rapidinho mesmo só pra dar essa boa notícia, pra deixar registrado esse dia tão especial. Ai, muito bom. Eu espero que vocês vivam essa mesma alegria em breve. Então, a gente se vê amanhã, às 11 da manhã, aqui com a enfermeira Elisa. E sexta-feira tem dobradinha. De manhã tem a Carol e de tarde tem o Marlon. Traz alguém de UTI? Pode deixar. E quem vocês conhecerem, que vocês admirarem aí no processo, que tem a ver com a expectativa de vocês, também fala com a pessoa aí. Tenta trazê-la aqui. Fala assim, ó, tem um grupo que a enfermeira tá fazendo, dando voz pra outras experiências, né? O que menos importa aqui é a minha experiência. Eu quero trazer, assim, o maior número de enfermeiros que possam falar sobre a sua trajetória, porque cada uma é uma. A minha foi difícil, a das outras pessoas foi mais fácil. Enfim, aqui é um canal pra que vocês entendam que tudo é possível. Tá bom? Um beijo, gente. Bloco cirúrgico, já tem live com a Mariana aí no feed. Gente, assistam as lives que estão aí. Todas são gravadas, todas são salvas. Quem não assistiu tá perdendo. Às vezes eu recebo perguntas no direct de coisas que a gente já abordou. Eu não me importo de falar, mas assim, eu não consigo falar tudo no direct que já foi exposto. Então, assim, as lives são longas, mas eu tenho certeza de quem tá aí no caminho do trabalho, quem tá tomando um banho, pode colocar pra ouvir. Às vezes a gente tá arrumando a casa. Quando a gente quer, a gente arruma tempo. São informações preciosíssimas. Assistam as lives. Tem as que estão aí, já estão muito boas. Eu tô revendo as perguntinhas aqui pra não passar. A Mari tá até aí, ó. Se Deus quiser, vai dar certo, vai mesmo. Deus sempre quer o melhor pra gente. E a gente tem que fazer a nossa parte. Eu creio que o que é nosso, Deus espera que a gente faça. E o que é... O que está fora do alcance das nossas mãos, aí ele vem com a providência. Então, faz o seu melhor, que eu tenho certeza absoluta que vai dar certo. O que mais? Deixa eu ver se eu passei alguém aqui, que eu já tô dando tchau. Ai, que dia feliz, gente. Muito, 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 muito bom. Eu já tinha compartilhado com alguns amigos mais próximos, né? E agora eu queria trazer essa informação aqui oficial. Beijo pra vocês. Até mais. Até amanhã. Tchau. Tchau.